Mil e uma noites Tanto eu te procurei Miragem no deserto Oases no meu coração Vem, Rabib, vem pra mim Wala, wala, meu amor Vem, Rabib, vem pra mim Vem me dar o seu calor Rabib Uau Um príncipe encantado Um sheik-sheik e um sultão Ali babá como um ladrão Veio roubar meu coração Vem, Rabib, vem pra mim Wala, wala, meu amor Vem, Rabib, vem pra mim Vem me dar o seu calor Rabib Uau Rabib Uau Rabib O ala, wala, wala é uma dança do deserto No ala, wala a gente dança bem de perto Aqui no oriente Tempo é muito quente Esquenta todo o corpo aqui no coração pra gente O ala, wala, wala, wala O ala, wala, wala, wala Te quero tanto Eu posso te provar Mil e uma noites De amor eu vou te dar No ala, wala, você me conquistou Com seu olhar você me enfeitiçou Vem, Rabib, vem pra mim Sou sua princesa até o fim Nenhuma noite chamou Rabib Uau Rabib Uau Rabib Uau Na 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 na...